Fala! Você que está assistindo aqui é a Get News! Vamos assistir aqui agora um vídeo do canal Mega Vídeo, que é o teste Enigmas que vão explodir sua mente. Para começar já desce aí e clica para se inscrever. Vamos começar em 3, 2, 1... Quem acredita que resolver enigmas e quebra-cabeças é coisa de criança está bem enganado, pois é também uma atividade muito produtiva para os adultos. Afinal, esses jogos treinam o cérebro e obrigam a pensar em soluções incomuns. Pensando nisso, Mega Vídeo trouxe alguns enigmas que vão testar a sua mente. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Bora lá! Primeiro Enigma Esse enigma tornou-se viral em vários países. Até uma criança de 6 anos acerta facilmente. Veja se você consegue. Veja a imagem. Veja se você consegue. Qual número está embaixo do carro? E aí? Qual que é? E aí, conseguiu? 87 A solução é mais fácil do que você pensa. O número da vaga é o 87. Sim. Apenas vire o celular de cabeça para baixo e veja que os números estão em sequência. Fácil, não? Segundo Enigma Quais os números se escondem atrás de cada símbolo? Atenção! Eles são inteiros e não podem ser menores que um. Vamos lá! Eita! Você terá 5 segundos para responder. Nossa, mas aí complica, né? Pera aí, Ui! Me dá um tempo. E aí? Conseguiu adivinhar quais são os números? Não. Vamos ver se você acertou, então. Nos corações há o número 13, nos quadrados o número 12, nas estrelinhas o número 11 e nos triângulos o número 8. Essa é fácil, né? É pouco tempo, pois, para poder fazer o teste. Era domingo à tarde quando Mr. James foi encontrado morto fora da mansão, enterrado na neve. Eita! Assim que percebeu, o jardineiro informou a esposa de Mr. James e a esposa informou a polícia imediatamente. A polícia questionou a todos que informaram o seguinte. O jardineiro estava construindo um boneco de neve e tirando neve das paredes. A empregada estava fazendo a cama. O filho estava tomando banho. O cozinheiro estava preparando o café da manhã. A esposa lia um livro enquanto aguardava o café da manhã. E a irmã estava sentada ao lado da lareira. No final do dia, duas pessoas foram presas. Quem foram? Você terá 5 segundos. Não fosse daí, eu uso assassino. A resposta é a esposa e o cozinheiro. Afinal, quem faz café da manhã à tarde? Quarto enigma. Imagine que você está jogando roleta russa e terá que tomar uma decisão crucial. A arma de fogo a ser usada tem 6 câmaras e são colocadas apenas 2 balas em 2 câmaras. Uma do lado da outra. Alguém gira o tambor e aperta o gatilho, apontando para o teto e nada acontece porque a câmara estava vazia. No próximo disparo, a arma está apontada para a sua cabeça e você terá que decidir entre essas duas opções. A. Pede para girar o tambor outra vez. Ou B. Pede para dispararem. Ah, eu peço para girar de novo. Então, já sabe a resposta? Pois vou te dizer qual é a correta. Na segunda opção, as hipóteses de não ser ferido são maiores. Pois se pedir para girar o tambor novamente, você terá 4 sextos de chance de sair ileso. E se não girar, você terá 3 quartos de chance. Pois das 4 câmaras vazias, somente uma direciona o próximo disparo para uma câmara carregada. Dessa forma, como 3 quartos é maior que 4 sextos, é melhor dar o segundo tiro sem girar o tambor. Então, as chances de você não ser atingido será de 75% para o segundo tiro e 66,7% se girarem o tambor novamente. E você, quantos enigmas conseguiu resolver? Conte para a gente aqui nos comentários. E aí, quais vocês conseguiram resolver? Consegui o primeiro porque eu já conheci aquela brincadeira lá das vagas. E essa deu a roleta russa, eu também acertei, poxa. Acho que é bem melhor você rodar de novo e ter a chance de cair em alguma parte que está vazia da arma do que atirar. E vai que aqui atirou e falhou. Era uma antes da quitar a bala. Aí ferrou, né? Você fala aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E se vocês querem mais vídeos do Mega Vídeo aqui no canal, deixa o like nesse vídeo para eu saber. E comenta algum outro vídeo que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau!